Quer ser meu amorzão? Quer ser meu amorzão? Quer ser meu amorzão? Eu vou lá no cartório, eu vou pegar seu nome Eu vou casar contigo, eu vou lá no cartório Eu vou pegar seu nome, eu vou casar contigo A novinha tá com ciúme A novinha tá com ciúme A novinha tá com ciúme Ela me ligou Me passou o endereço dela Pra me ir na casa dela Ela quer casar comigo Vem de véu e grinal da mulher Vem de véu e grinal da mulher Vem de véu e grinal da mulher Ela quer casar comigo Vem de véu e grinal da mulher Vem de véu e grinal da mulher Vem de véu e grinal da mulher Quer ser meu amorzão? 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 Eu vou lá no cartório, eu vou pegar seu nome Eu vou casar contigo, eu vou lá no cartório Eu vou pegar seu nome, eu vou casar contigo A novinha tá com ciúme A novinha tá com ciúme A novinha tá com ciúme Ela me ligou Me passou o endereço dela Pra me ir na casa dela Ela quer casar comigo Vem de véu e grinal da mulher Vem de véu e grinal da mulher Vem de véu e grinal da mulher Ela quer casar comigo Vem de véu e grinal da mulher Vem de véu e grinal da mulher Vem de véu e grinal da mulher Quer ser meu amorzão? Quer ser meu amorzão? Quer ser meu amorzão